Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, a sua vinda, se a contato, quando a sua vinda, não à matters de fora. Então, a suda, sua vinda foi lhe for a conselhação e a sua vinda. Quando a sua vinda, o meu pai falou que a sua vinda derrArena, ele entrou em todo o seu vinda, e ela só em contato com a vinda. Então, o pai falou assim, agora, ele disse que não estava com você. assim assim quis dizer então lheいや lhe disse quando eu estava aqui no chico super mi tudo isso então antes eu estava aqui ela disse a uma ela estava ela estava aqui então eu vou explicar o seguinte então é Vale oi se eu o pai Quando a gente vai abrir o passageiro, a gente vai conseguir contato, não vai ter o telefone. Então, a gente vai sair de um homem que não vai estar a bot. A bot, a gente vai parar de treco. A gente vai conseguir tudo. E a gente vai parar de treco, a gente vai parar de treco pra cá. Depois, a gente vai ter o treco pra cá. A gente vai ter o treco pra cá. Depois, o senhor condutor não vai ter. Qual é o primeiro jogo, nós estamos fazendo o outro jogo do Brasil, e nós temos o filho de um rone-o quanto do Brasil, aí todos os padres falam lá, então ele lau-ler, nós estamos fazendo o mundo inteiro, o que é que eles falam lá, vocês que eles falam nas mãos, Sabe por seu neném, os homenajum estão na carreira de bárbara, a carreira de construção do reports. Ele não tem Stocks nesses dias, ele não tem no dinheiro. Mas ele não temản. Mas ele não tem mais um nome que tem o esco, mas ele não tem nada. Mas ele não tem como o pessoal, ele não tem sorte de problema, mas ele não tem o nosso carro. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, Então o projeto vai funcionar no Brasil porque todo mundo se diz que não pagou USO 1000 Rupiados Sistemas que o reino de Lisboa tem uma empresa bonita e o reino de Lisboa ou de Lisboa, os pessoales, o reino de Lisboa, o reino de Lisboa oi oi, oi, oi e oi, 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 oi 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 aqui, oi oi, oi, oi oi é oi 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 oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi 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 oi, oi oi, oi quando o pai do Zilu se dejeitar no seu lado se eles passam no seu lado e isso quando o pai do Zilu, o pai do Zilu que vão se dar e eleva o pai do Zilu que vão se dar então, o momento de ouvir o pai do Zilu, o pai do Zilu que vão se dar e com o nome da casa. Então o trabalho com o nome da casa. Então o momento que o homem tem que ligar. E depois, o que a gente vai dar, o momento que a gente vai chegar, a gente vai chegar. A gente vai chegar, vai chegar por volta de 11 horas a gente vai chegar na tela de Don Carlos. A gente vai ter que ver o nome da mãe da mãe, de ele, e vai ter que ir em Roma. A gente vai chegar agora. A gente vai chegar. não é isso que nem se ativou, mas não é isso que não se ativou de Deus mas por isso não é isso que a gente se ativou mas o que a gente incomoda é do Carus se nós quer dizer que Padre Basilio não estava acalhando a família e ele estava aqui e ele estava aqui e depois o dia seguinte ele estava sendo exibido Então, em dezembro de 1996, foi a Roma. E depois, a gente tem que ler a igreja e ler a igreja. Tôra mata. A igreja é o bispo de 16 de janeiro de 1997. A igreja é o bispo de Roma. 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 A igreja é o laboratório e chegar em prática. Me Es�uleiro, porque, para a igreja, tecnología eu à igreja e eu?" degree é o bispo de Roma. Então, eu falava na igreja e o igualdade é o bispo de Roma. Euergas e evangelicos de Roma. A igreja é o bispo de Roma. A igreja é o bispo de Roma. Euer sono adorat ok word ans ar consdessus ao Brasil. Euer值 o bispo de Roma. Aqui euer Hausdra eoso padre. Mayar é o bispo de Roma. Euer Blessed by candidate, Depois do cinema, eu falei que era um bispo Fong. dia 19 de março 1997 mas é e depois o processo ele acompanha Dom Basilio o bispo o bispo o bispo ele tem que lhe ir para o Baucau o padre Rui Gomes ele tem que ser testemunha para o momento ele tem que ir para o Baucau para o Baucau para o Baucau para o transbord o padre Basilio ele tem que ir ao Bai Rui uma residência um milagre dos milagre para o Baucau o Balear o nomes o balear o bispo o Balear o Balear o Balear o Balear tem que ir citar o bispo o bispo o time o bispo o bispo o bispo diz o Balear do Balear No momento em que o bispo se tornou a casa, a gente tem que fazer a preparação, a preparação é o máximo. Então, para que a gente tenha falado com a conversa com os brasileiros, a gente tem uma ideia sobre o Silvério. Quando a gente tem que arranjar uma casa, a gente tem que fazer isso. Então, a gente vai fazer a reabilitação com a câmera, a gente vai fazer uma mudança, a gente vai fazer isso, e a gente vai conversar com a gente. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer o serviço, a gente vai fazer isso. E aí, eu vou fazer isso, e a gente vai fazer isso mesmo, mas a gente vai fazer isso assim, mas você vai fazer isso? É isso mesmo, mas não é mesmo. A gente oferece 4 dias para a comunidade. Por volta do semana, a gente tem uma doença. Como a gente sinta que a gente incomoda, então a gente oferece a minha mãe, e a minha mãe se ocupa com ela. Então a mãe sai, a gente tem uma coisa. A gente tem uma coisa. Algumas saem com ela. No momento, o Sr. Virgilio, a minha senhora, a senhora Dulce, a senhora, a senhora Fatima, a gente acumulou na sua casa de casa de casa, e o residencia mais tinggi. Pedra depois, a gente tem um casa que aide a casa em casa. Se a pergunta é o residencia, o residencia é a verdade? O residencia é que a gente tem um local a gente, A gente acompanha com a doutor para visitar o primeiro bispo de Sede de Baukau e visitar a parroquia Sira e Saranis Sira. Isso é quase tempo. Então, a gente tem uma residência para ir para a casa e ir para a casa e ir para a casa e ir para a casa. A gente tem uma residência para ir para casa e ir para casa e ir para casa. Depois, a gente tem que ir para casa e ir para casa e ir para casa. Então, a gente tem uma residência para casa. Então, vamos lá. Mas, como você disse, eu te disse que... Eu te disse que ele tinha o que tinha feito, mas ele tinha o costume e o culturo. Ele queria fazer uma coisa para o bata, mas ele tinha feito. Eu disse que era uma residência. Então... Então... Eu adorava a cura... O padre de uma lima... Eu disse que... Eu disse que ele tinha uma redação. Ele disse que era o Sr. Francisco. Uma residencia dele, e isso é o ponto. Agora, se você quiser transformar a ideia em sua vida, e vocês me transformam a ideia. Quando você iniciar zero, você pode começar a fazer uma ideia de zero, e você pode começar a fazer uma ideia de uma ideia. Quando você está a dizer zero, você pode fazer uma ideia. Você pode acompanhar a ideia de uma ideia Então, eles foram realizados com a presidência do Episcopal. A presidência do Episcopal, eles foram explicados. A presidência do Episcopal, eles foram colocados em Dom Bajilu. A presidência do Episcopal, eles foram colocados em Dom Bajilu. Querida, ele foi colocado em Dom Bajilu. O que eles foram colocados em Dom Bajilu está na casa. Eles foram colocados em Dom Bajilu. Em interesse do Episcopal, eles foram colocados em Dom Bajilu e a escola. Um, aqui ele foi colocado em Dom Bajilu. Os veremos do Episcopal, ele foi colocado em Dom Bajilu. e homem sempre que eles não muitas primeiro antes de mostrar como um alain o que ele vai falar da uma pessoa de uma pessoa especial ele não gaste a mim vai para a gente óh, longestou óh já óh, fãs óh, fãs só nosle ele já ele não gaste a mim ele vai Спасибо se eles não foram ele vai ele a gente mas não se vê o telefone de contato Então, se dane, ele foi autorizo Então, 12h utiliza o pai e ele foi pharo Quando os uninteresar meu amigo você não mora suficiente Ele disse o pai Elesmairam Ela falou Ela não valeria o que nós temos que ir embora para sair das casas e isso vai ser mais fácil nós não sei o que é o melhor, mas que o conductor eu perguntei, não sei o que você conhece o conductor, não sei o que é o que é o conductor eu ainda não sei o que é o que é isso então eu vou seguramente o carro ele sentiu o carro e elempar ele sentiu o carro ele sentiu o carro ele sentiu o carro então aqui é um único que eu, depois eles conhecem a casa de porta os olhos da casa, eles vão se apontar no mundo, em sombra eles vão se apontar, eles vão se apontar a casa só para que eles não nos ouviram eles vão se apontar, e se apontar aqui, e nós vamos se apontar Nós temos a entrevista pessoalmente, o senhor e o senhor. O senhor e o senhor e o senhor, a sua empresa, a sua empresa, principalmente a sua incompetência, ou a sua empresa, ou seja, o senhor e o senhoram. E ele não é claro que ele não se ensinou a negrada mínima fiscal de emisores. Ele sempre pedi a negrada da cidade e não se a ele. Então vocês podem se seladjar, que são umarbete para os seus ingresos. Mas isso é um problema. Quando vocês olham o seu crescimento, se vocês gostam de estar na obra de hoje, se vocês gostam, de poder estar na obra de hoje, o que vocês gostam de fazer, a obra de hoje vai continuar, Então o Brasil vai fazer o trabalho, o trabalho continua e o MNB, o serviço de 80 pessoas, R$ 51.00 em primeiro. Quando o Brasil vai fazer isso, o trabalho está em primeiro. Então o trabalho continua. Agora, o serviço do trabalho durante o trabalho, o serviço do trabalho, A gente que fala sobre isso, cairание fica muito legal, não é? Mas a gente vai suportar para pegar dinheiro. Cairie, barulho e moras. Ele continua dizendo que moras são animais tão contento. Experiência do Brasil, quase 25 anos em Laustina e Ituan. A gente tem experiência de Ituan e a Ituan. A gente tem experiência de Ituan e a Ituan é muito importante. A gente parece que nós temos uma em Casa de Ituan. Tempa de Ituan e o Ituan tão duram, parte de Ituan e o Hain. Mas a gente tem que fazer com tempo. Tempo de Macht. Tempo de combustível e tempo de pua. Mas eles também tem um tempo. A gente tem que fazer com a vida, a gente tem que fazer o problema. Não pode fazer isso. E quando eles levam a experiência de AmRa uma espé Kathiranda, Elemthe e Poderam que só se confortam. E sempre recebe-se de AmMs não de mim pretendeicated mais saudável. Se não se compre mirror que a gente mantive com a caminhada, perguntei a primeira vez de conversar com os colegas, a questão para minha vida é difícil, havia diferença todos os amoistas. A perfeição para eu falar com essas pessoas é difícil. Mas para dizer isso... Um grande expressão para o público. Ele está dizendo que... Seu dia em 5 dias às vezes é que ele morri a morrer. Ele se diz que o homem éramos um homem. Ele está dizendo que ele estava a ser um homem. Ele ama a gente que o homem dizia que o homem é o homem. Então, se o senhor fez um trabalho, ele entrou em um trabalho. Com os meus colegas, depois de 5 anos, ele entrou em um processo de moris, e se sentir moris, ele entrou em um trabalho. Ele entrou um experiência. Mas se faltava para nós, ele entrou em um trabalho. O nome é que moris tomou. Ela terinca, ela terinca de outubro na lorong da indiana, e então, ela terinca de forma permanente. Eu quero que ela terinca para ela. Eu quero que ela terinca de informação. Eu estou com a paciência. 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 a situação que se tornou na cidade. Geralmente, ele era um grande. Ele era um grande azaleza. Ele era um grande azaleza. A gente já tinha sido o que a gente quer que eles se transformasse. Depois que a gente cantar, eles se tornassem com a gente. então eu quero dizer que a gente falou que agora vem de início dos primeiros Eu vou te dizer a gente que vai bater a gente Eu vou te dizer a gente do que assim Eu vou te dizer a gente que vai viver de súas de novo A gente vai perder o momento dele Depois de uma colega na minha multoração Nós vamos ver esse momento Então, isso aqui é uma experiência. O ensino cando que a gente matou, genês, a gente se sentiu. Isso aqui é um sende para gente. Isso aqui é um sende. A gente, de uma residência, tem um grande de condução para outros nomes, a gente fala como se você tem um sentimento nesse caso, Isso é tudo isso. Todos os irmãos. É porque ela se diz, se isso é um sentido para nós, ela se sabe como se fosse fazer o senhor. Eu não tenho a sua origem. Eu falo a sua oração e queria que eu sofrer a sua sua opinião. Eu não tenho a sua culpa porque eu não tenho a minha culpa. Eu era a minha culpa quando eu me matava quando eu tinha uma residência na minha casa. Então eu não tinha a minha experiência para a minha família. Eu não tinha a minha experiência para mim, mas eu lembro que eu não tenho a minha família. A gente consegue fazer 30 minutos. A minha atenção não é a última hora que a gente tem. A gente estava com um cruzeiro e saiu a ambulância. A gente estava com isso. Mas quando a gente estava em um recinto, a gente estava com isso. 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 Eu não vouproprocá-lo. A gente estava com aqui. A gente estava com isso. A gente estava com isso. Isso seria rural mesmo. A gente estava com tanta coisa. De repente eu aposto o porquê. Sra. Silvio, vocês estão com vocês. Amém. Seis brasileiros. Vocês estão com certeza. Eu quero falar para vocês. bons créditos Como eu falei antes de me darão como colegas se estavam no 07,9 eu falei antes de me darão porque eu não posso me darão mas eu não vou me darão eu não posso me apoiar se eu fosse eu quero fazer assim que se operasse. Mas inclusive o que eu acho que a gente falou que o que disse que o que essas pessoas estão no momento, mas os quais estão acontecendo, porque o que eles estão fazendo a vida. Eles Peter, o que eles estão sendo lignada em casa. Eles não podem ser estudados em casa e de todos os anos. Eles estão chegando, porque eles estão no espírito. Eles estão em uma laca스트a. Eles não estão cumprindo. Obrigado, seu convidado para o tempo. Obrigado.